Olha porque os bancos são inimigos, que devem ser vencidos, enfrentar. Não tem papo com o banco, não tem conversinha, não tem conciliação com o banco, tem enfrentamento. Sabe por quê? O cara sacou 20 reais, o cara pegou 20 reais emprestado. Os juros, 3,19 reais, que dá 7,57% ao mês. Quanto que dá essa taxa de juros ao ano? Cadê? Aqui, 492%. Sabe qual a taxa de juros que o Banco Santander... Vamos falar o nome. Sabe qual a taxa de juros que o Banco Santander está cobrando dessa pessoa, que está pedindo 20 reais? 861.707,22%. 861.000% ao ano. Por quê? Qual que é a sacada? Não é só os juros, o cara pega e cobra uma tarifa para você pegar esse dinheiro emprestado. De quanto é a tarifa? 18,80 reais. O cara pegou 20 reais emprestado e pegou 18 de tarifa. Então a taxa de juros de verdade é a tarifa mais os juros. A lei manda ele colocar no lugar aqui uma coisa chamada CET, que ninguém nem sabe direito o que é CET. CET é Custo Efetivo Total. Ou seja, quanto que é os juros de verdade? Não os juros que o Banco está te falando, que o Banco te engana. Ele cobra tarifa, cobra uma taxa de cadastro. Ele vai te cobrando coisa para não chamar de juros? Resumo da ópera. Sabe qual a taxa de juros do irmão ou da irmã que pegou 20 reais emprestado por ano? Sabe qual a taxa de juros de verdade? 400% já era para assustar, né? O Santander está aqui. O William que me mandou. Isso aqui é um documento. 24 do 5, 2024. Semana passada. Santander cobrando juros de Custo Efetivo Total. É o custo da operação. É o juro que está cobrando. De 861 mil por cento ao ano. Durma com essa, meus irmãos. E se tu quiser continuar defendendo o banco, quem está fazendo papel de trouxa é você. Ah, mas pega dinheiro emprestado por quem quer. Tu acha que o cara que pegou 20 reais, tu acha que ele sabe que é isso aqui? E tu acha que vai acontecer alguma coisa com o Santander? A não ser a queimação de filme que a gente está fazendo propositalmente aqui? Isso aqui é educação financeira, irmão. A gente está ensinando todo mundo que está assistindo a gente a olhar esse recibozinho que quando pega o dinheiro emprestado no caixa, para olhar esse CT, Custo Efetivo Total, e para cair para trás e para ficar, meu irmão, com raiva de banco. É com raiva de banco que tem que ficar. Santander é o campeão de regularidade sempre. Está aqui um vídeo onde a gente foi para o Ministério Público denunciar até médico do banco rasgando atestado de trabalhador, né? Então, assim, tudo que é atrocidade, você vai ver na categoria bancária tem o dedo Santander. E aqui não é diferente, né?